A gente sabe muito bem quem são os pilotos de cada time, não é mesmo? Mas e os reservas, Serjão? Quem são os pilotos que podem assumir uma vaga a qualquer momento caso algo aconteça com o titular do seu time? Eu fiz o seguinte, eu decidi fazer uma lista dos 10 melhores pilotos reservas da Fórmula 1 em 2022 ao mesmo tempo em que sabemos quem são todos que ocupam o banco de reservas. A partir de agora, no Botacolista. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Botaca Filme, meu nome é Sérgio Civerlin e as camisetas do mundo da Fórmula 1, essa daqui é linda, do Jack Stewart, tá vendo pra ver? Vamos levantar um pouquinho pra vocês verem. Sir Jack Stewart, linda camiseta, né? Para encontrar a camiseta do seu time ou piloto favorito, entra na TSO Store. Link na descrição do vídeo, tsostore.com.br. Importante! Para participar de um evento, o piloto deve ter realizado ao menos voltas na classificação. Se por acaso o titular tiver que perder a corrida depois do sábado, exemplo do que aconteceu com o Mick Schumacher na Arábia Saudita, a equipe não poderá substituí-lo e assim terá que correr apenas com um carro. Eu lembro que isso aconteceu alguns anos atrás também com o Valtteri Bottas, que na classificação do GP da Austrália, ele machucou as costas e aí ficou aquela e agora, porque o piloto reserva da Williams na época era a Suzy Wolf. Então ficou todo mundo, meu Deus, será que teremos uma piloto mulher participando da corrida? A gente já ficou sabendo que não tinha como justamente por causa desse regulamento. Ah, e demorou para a Codemasters colocar esses pilotos para a gente poder contratar nos jogos da Fórmula 1, né Codemasters? Fica a dica! Mas vamos lá, começando pelo décimo melhor piloto reserva do grid. Jack Aitken chegou a substituir George Russell no GP do Sakhir de 2020, quando o piloto foi chamado para substituir o Lewis Hamilton na Mercedes naquele final de semana. Aitken teve resultados interessantes nas categorias de base, passou pelo programa de pilotos da Renault, mas nunca conseguiu impressionar de verdade. O piloto britânico continua sendo reserva da Williams. Antonio Giovinazzi era piloto da Alfa Romeo até o ano passado, e como ainda continua sendo piloto da Ferrari, agora o italiano ocupa o cargo de reserva do time. O piloto de 28 anos é reserva da escuderia desde 2017. O outro reserva da Ferrari é Mick Schumacher, que corre pela Haas, algo parecido com o que aconteceu com o George Russell na Williams até o ano passado. Liam Lawson corre atualmente na Fórmula 2 e tornou-se piloto reserva da Red Bull e da Alfa Taube em 2022. O Nelson holandês foi vice-campeão da DTM no ano passado, inclusive colocando tempo no experiente Alexander Albon. Lawson é o próximo na linha de sucessão do programa de pilotos da marca austríaca. Tem muita gente na internet que mostra um total desrespeito por Robert Kubica. O piloto polandês já foi um dos mais rápidos do esporte, antes do seu acidente com um carro de rali acontecer em 2011, como já falamos neste vídeo aqui, inclusive. Mas mesmo com sequelas, Kubica ainda consegue entrar em um carro de Fórmula 1 e andar, né? Não é qualquer coisa, não é pra qualquer um. Após deixar a Fórmula 1 como titular pela segunda vez em 2020, Kubica tornou-se piloto reserva da Alfa Romeo. Em 2021, quando Kimi Raikkonen testou positivo para a Covid-19, Kubica o substituiu em Monza e Zandvoort, ficando assim na frente de Nikita Mazepin no Campeonato Mundial de Pilotos da Keniana. Stoffel Van Dorn começou sua carreira na McLaren e por lá ficou entre 2016 e 2018. Em 2019, o piloto perdeu sua vaga no time laranja e foi competir pela Mercedes na Fórmula 1. Desde 2020, Van Dorn é piloto reserva da equipa alemã. E apesar de perder em classificação por 21x0 para Fernando Alonso em 2018, ficou uma sensação de que o belga foi fritado pela McLaren e que merece uma segunda chance como titular, como inclusive já falamos neste vídeo aqui. Pietro Fittipaldi tem uma carreira de muita experiência, apesar de ter apenas 25 anos. Fittipaldi já andou na DTM, na Fórmula E, na UEC Indie e, claro, Fórmula 1. Sua primeira corrida na categoria foi quando substituiu Romain Grosjean nas duas últimas etapas da temporada de 2020, após o francês sofrer aquele terrível acidente no bar. Ele foi um dos cotados para substituir Nikita Mazepin à Haas e, de acordo com informações da imprensa, chegou a enviar uma proposta de patrocínio para o time. Mas, no final, a Haas decidiu ficar com a experiência de Kevin Magnussen. Sebastian Buemi ficou mais famoso pela loucura que aconteceu com ele durante o final de semana do GP da China de 2010, quando seu carro teve uma bizarra falha na suspensão, como já falamos neste vídeo aqui. Buemi é um piloto muito experiente e ocupa o cargo de reserva da Red Bull já há alguns anos. Ele tem dois títulos da UEC e um da Fórmula E. Sua experiência na Fórmula 1 com a Toro Rosso foi entre 2009 até 2011. Atualmente, o piloto suíço tem 33 anos. Nico Huckenberg saiu da Renault em 2019 e, desde então, é piloto reserva da equipe de Silverstone, que antes se chamava Força Índia, passou a se chamar Racing Point e hoje é conhecida como a equipe de fábrica da Aston Martin. Cooke substituiu Pérez e Vettel nesses últimos anos e recebeu o apelido de Super Substituto, tornando-se em um meme do estagiário da Fórmula 1, que foi compartilhado pelo próprio piloto antes do GP do Bahrein de 2022. Manda demais o estagiário, né? Cooke teve muitas chances de ter resultados super expressivos na Fórmula 1, mas nunca conseguiu um pódio sequer. Entretanto, todos sabemos da capacidade que o piloto alemão tem atrás do volante. Nick De Vries é um holandês que ganhou o campeonato da Fórmula 2 de 2019 com os pés nas costas e ainda venceu a Fórmula E. De Vries fez tudo o que precisava fazer para ganhar uma oportunidade na Fórmula 1, mas infelizmente foi deixado de lado. Atualmente, De Vries é piloto reserva da Mercedes ao lado de Stoffel Van Noorn. Mas vou te dizer que eu, Sérgio, mandaria o Latif ou o Stroll e brincar no parquinho para poder ver o que o holandês faria em uma temporada completa da Fórmula 1. Assim como o caso do De Vries, é muito chato quando um campeão da Fórmula 2 não entra no grid da Fórmula 1. Entretanto, parece que a Alpine está preparando o Oscar Piastre para assumir a vaga de Fernando Alonso, quando o espanhol decidir se aposentar de vez da categoria. Piastre chegou a ser sondado pela Alfa Romeo, mas a montadora francesa impediu qualquer negociação entre as partes. Um piloto australiano ganhou a Fórmula 2 mostrando muita capacidade e merecia uma vaga no grid deste ano. Como não aconteceu, Piastre tem que se segurar como piloto reserva da Alpine, além de ser uma das opções de substituto da McLaren em 2022. E aí, amigo cabeça de gasolina, me diz pra você quem é o melhor piloto reserva de 2022. Quem você colocaria no grid? Quem você tiraria do grid? Coloca aqui pra mim nas caixas de comentários, tá bom? Como sempre, se você está chegando agora no Bateca F1, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixa o like se você curtiu esse conteúdo. Também considere ser um membro ou um apoiador do Bateca F1, auxiliando a nossa cobertura independente da Fórmula 1 aqui no Brasil. Como sempre, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Até lá, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana.